Foi, foi você Quero esquecer Até o seu carinho, amor Não quero mais saber Até o seu carinho, amor Não quero mais saber Foi, foi você A causa do meu sofrer Foi, foi você A causa do meu sofrer Tudo que passou Quero esquecer Até o seu carinho, amor Não quero mais saber Foi, foi você A causa do meu sofrer Foi, foi você A causa do meu sofrer Foi, foi você 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 Obrigado.